Olá, tudo bem? O meu nome é Rafael Antônio, eu sou educador no Sesc e Bom Retiro e as pessoas lá me conhecem mais por Rafa. Hoje eu estou aqui para o nosso primeiro encontro chamado Brinquedos que a gente faz em casa. Você conhece este brinquedo aqui? Pois é, este aqui é o Currupil, conhecido também como Roncador, Currupicho, Olha, Bugagato, Speed. Topa fazer? Para isso você vai precisar basicamente de dois elementos. Eu separei aqui muitas coisas que eu tinha em casa para vocês verem que é possível, com qualquer material que vocês tenham, confeccionar o Currupil. Então eu separei, basicamente a gente precisa de duas coisas. Separei fios possíveis e objetos circulares também que dá para fazer. Bom, primeiro, de fio eu separei linha de agulha, separei linha de pipa, barbante, fio dental e uma linha da construção civil. Com qualquer um desses materiais a gente vai conseguir fazer. Bem como precisaremos também de um objeto circular. E aí esse objeto circular pode ser desde um lindo botão, ou um botão não tão lindo, como tampinhas de garrafa pet, tampinha de metal de garrafa de vidro, ou até mesmo uma tampa de plástico de um objeto reciclável, de uma embalagem. Também dá certo. Agora, se vocês não tiverem nada disso, um pedaço de papelão dá para confeccionar o Currupil. Mas para isso você precisa fazer um círculo perfeito ao centro. E aí uma tampa resolve isso. A gente posiciona a tampa no papelão, contornamos com uma caneta, recortamos com uma tesoura e aí obtemos o nosso círculo de papelão. Depois, é preciso que marquemos ao centro dois furinhos equidistantes. Dois furinhos que estejam distantes um do outro e das extremidades por igual. Se os furinhos ficarem muito na borda, na extremidade, não dá certo. Bom, estou aqui com o meu pedaço de papelão e vou escolher para a confecção do nosso Currupil de agora essa linha, que é uma linha chamada linha 10. Como o Currupil é um brinquedo que tem uma tensão física, que a gente fica puxando com as duas mãos, e, por isso, é necessário que nós dupliquemos e, muitas vezes, até tripliquemos, quadrupliquemos a nossa linha para que o nosso brinquedo fique bem resistente. Então, eu vou juntar todas as pontinhas e darei um nozinho. Vou na outra ponta também e dou outro nozinho. Agora, eu falei para a gente marcar os pontinhos, vou dar uma dica. Com a própria caneta, a gente consegue furar. Coloque sobre um objeto transpassado e force com a caneta onde você marcou. Vire do outro lado e alargue um pouquinho o furinho. Cá estamos. Vamos lá. A gente passa a linha que confeccionamos por um dos buraquinhos e voltamos pelo outro buraquinho do Currupil. E aí, nós vamos juntar essas duas pontas e fazer o terceiro nó do nosso brinquedo. Agora, a gente tenta dividir essa nossa corda, essa nossa linha, ao meio. Deixar o Currupil com metade da linha para cada lado. E vamos dar corda no nosso Currupil. Ele até faz um barulhinho. Vocês conseguem ouvir? Agora, você pode decorar. Se não tiver papel, pode ser pintar com giz de cera, com lápis de cor. Você é capaz de criar um Currupil novo? Legal. Este foi o nosso encontro do Brinquedos que a gente pode fazer em casa. Nós, do SESC Bom Retiro, separamos 12 brinquedos e brincadeiras. E ao longo do semestre vamos postar. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Boa diversão. Tchau, tchau.